Em Belo Horizonte, a chuva e a ventania também provocaram estragos. No centro da cidade, uma árvore caiu e atingiu uma idosa. Foram duas árvores enormes que caíram na Avenida do Contorno, na altura do Barro Preto, bem próximo da rodoviária. Uma delas atingiu em cheio esse Jeep Renegade que estava passando pela avenida. O veículo ficou bem danificado. O motorista e a mulher dele, que está grávida, saíram ilesos. Eles preferiram não gravar a entrevista. O vento forte arrancou as árvores pela raiz e foi um transtorno danado. Enquanto a equipe da prefeitura, bombeiros e BH Trans fazia a remoção, o trânsito ficou muito lento. Principalmente no encontro da Contorno com Atamóios. Na Praça 7, no centro da capital, também houve queda de árvore. Foi no quarteirão fechado da Carijós. Uma idosa foi atingida. O SAMU prestou socorro para a mulher, que reclamava de dores nas costas. Então, olha só. Obrigado.